Nós estamos de volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. É para falar de notícias de Justin Bieber, que fez um grande desabafo, podemos chamar assim, na sua rede social. Justin falou de seus relacionamentos passados e praticamente disse que ele teria sido abusivo em relacionamentos passados. Ele disse em todos os meus relacionamentos passados. E nós sabemos que o relacionamento mais duradouro de Justin Bieber no passado foi o relacionamento dele com Selena Gomez. Ultimamente, depois de Taylor Swift ter curtido postagens durante aquela treta lá com Scooter Brown, postagens dizendo que Justin teria traído Selena Gomez no passado, Justin passou a ser bastante atacado ultimamente. Inclusive, fiz vídeo aqui no canal dizendo que Justin Bieber era uma outra pessoa, que aquelas supostas traições eram coisa do passado e ficaram dizendo que eu estava passando pano e blá blá blá. Mas muitas das coisas que eu pontuei anteriormente, falando das questões da fama, de como era difícil um jovem adolescente ter que lidar com toda a fama que o Justin tinha, e muitas das pessoas não consideram isso. Mas o interessante é que quando eu estava lendo ali, fazendo a tradução do texto do Justin, eu vi muita coisa que ele falou, já eram coisas que eu tinha pontuado. E eu acho que você precisa apenas ser minimamente inteligente para saber o quanto a fama tem esse lado de prejudicar a mente e o comportamento de jovens. Isso daí é fato, a gente não tem nem que ter opinião se ou não. É fato, atrapalha mesmo. Poucos são aqueles que não são influenciados negativamente por toda a fama e atenção que recebem. Mas enfim, olha só, vamos ver aí o que o Justin disse na sua postagem. Pois é, o JB postou o famoso textão e ele disse o seguinte, abre aspas, É difícil levantar da cama pela manhã com a atitude correta, quando você está sobrecarregado com sua vida, seu passado, trabalho, responsabilidades, emoções, sua família, finanças e relacionamentos. Quando parece que há problema, atrás de problema. Você começa a antecipar o seu dia através das lentes do pavor e antecipando outro dia ruim. Um ciclo de desapontamentos. Algumas vezes, isso pode chegar ao ponto em que você nem mesmo quer viver mais. Onde você sente que nada nunca vai mudar. Eu posso completamente me identificar com vocês. Eu não podia mudar minha mentalidade. Eu tenho sorte de ter em minha vida pessoas que continuam me encorajando a seguir em frente. Vocês podem ver que eu tenho muito dinheiro, roupas, carros, elogios, conquistas, prêmios. E eu continuava sem me sentir preenchido. Vocês já notaram a relação entre artistas mirins e as consequências na vida deles? Existe uma insana pressão e responsabilidade que é colocada no cérebro dessa criança, cujas emoções e lóbulos frontais ligados a tomadas de decisões que ainda nem estão desenvolvidos. Sem racionalidade, desafios, rebeldia, coisas que todos nós temos que passar. Mas quando você adiciona a pressão da fama, isso faz algo com você que é inexplicável. Vocês sabem que eu não cresci em um lar estável. Meus pais tinham 18 anos e eram separados, sem dinheiro e ainda eram rebeldes. Meu talento foi progredindo e eu me tornei um ultra sucesso e tudo isso em um período de dois anos. Meu mundo todo virou de cabeça para baixo. Eu saí de um garoto de 13 anos de uma cidade pequena para um que era adorado por todos os lados do mundo, com milhões de pessoas dizendo o tanto que eu era legal e o quanto elas me amavam. Eu não sei quanto a vocês, mas a humildade vem com o tempo. Quando você escuta essas coisas, quando é um jovem garoto, você, na verdade, passa a acreditar nisso. A racionalidade vem com o tempo, assim como vem o poder de tomar decisões, o que é uma das razões de você não poder beber antes dos 21 anos. Todo mundo fazia tudo por mim, então eu nem sequer aprendi os fundamentos da responsabilidade. E cheguei ao ponto onde eu tinha 18 anos, sem nenhuma habilidade com o mundo real, com milhões de dólares e acesso a tudo que eu queria. Esse é um conceito bastante assustador para qualquer um. Aos 20 eu tomei todas as decisões erradas que vocês podem pensar e fui de uma das pessoas mais amadas e adoradas pelas pessoas no mundo, a mais ridicularizada, julgada e odiada pessoa no mundo. Estar no palco, segundo estudos, é uma maior corrida de dopamina do que em quase toda outra atividade. Então, esses massivos, altos e baixos, já são por si só muito difíceis de administrar. Vocês percebem muitas pessoas e bandas em turnê que acabam tendo uma fase de abuso de drogas e eu acredito que isso é devido à incapacidade de lidar com os altos e baixos que vêm com a vida de artista. Eu comecei a usar drogas bem pesadas quando eu tinha 19 anos e fui abusivo em todos os meus relacionamentos. Eu me tornei ressentido, desrespeitoso com as mulheres e nervoso. Me distanciei de todo mundo que me amava e estava me escondendo atrás do escudo da pessoa que eu tinha me tornado. Eu sentia que eu nunca poderia contornar isso. Tem levado anos para me recuperar de todas essas terríveis decisões e para consertar relações destruídas e mudar hábitos nos relacionamentos. Por sorte, Deus me abençoou com pessoas que me amam pelo que eu sou. Agora estou navegando pela melhor fase da minha vida, o casamento, o que é uma incrível e louca responsabilidade. Você aprende paciência, confiança, comprometimento, bondade, humildade e todas as coisas que precisa para ser um bom homem. Tudo isso para dizer que, até mesmo quando as circunstâncias estão contra você, continue lutando. Jesus ama você. Seja gentil hoje. Seja corajoso hoje. Ame as pessoas hoje. Não pelos seus padrões, mas pelo perfeito amor infalível de Deus. Fecha aspas. São palavras de Justin Bieber aí na sua postagem. Pois é, eu acho que foram belas palavras, palavras sinceras, não é? E eu acho que o mais importante foi quando o Justin deixou claro ali que hoje ele é um novo homem, sempre tentando ser melhor e melhor a cada dia. E não só explicando o que ele acredita que o levou a cometer erros no passado, mas dizendo principalmente de sua transformação hoje e de como ele tem encarado os desafios da vida de frente, seguindo em frente e vendo uma nova vida que é o mais importante, a pessoa seguir em frente, né? A pessoa se arrepende dos erros do passado. Aliás, eu tenho certeza, pelo menos na minha opinião, que da última vez que Justin esteve com Selena Gomez, eles se abraçaram e se desculparam e se acertaram em relação aos erros do passado. Mas eu acredito que houve muito perdão. A gente viu momentos deles no hotel montagem emocionados, se abraçando. Enfim, eu acho que fizeram o seu melhor. Agora, a gente sabe também que Justin já tinha, de certa forma, tido idas e vindas com Hailey no passado também. E acabou que eles voltaram de, assim, segundo as informações, teriam entrado em contato com a Hailey enquanto ainda namorava com Selena para acertar coisas do passado com a Hailey, certificar que estava tudo bem entre eles. E acabou que o relacionamento dele com a Selena terminou. E hoje Justin Bieber vai casar com a Hailey no religioso porque já estão casados no civil. Aliás, no vídeo anterior, nós falamos dos detalhes do casamento do Justin. Eu recomendo que vocês assistam, mas espera aí, porque tem notícias de Selena Gomez. Vocês se lembram que no vídeo passado sobre Selena, eu mostrei como fãs estavam se comportando como haters e desrespeitando a Selena nas redes sociais e chamando ela de preguiçosa. E não é que Selena Gomez leu os comentários e resolveu responder? E a Cell postou, olha só, ela trabalhando aí no estúdio de gravação e ela disse assim, na legenda, apenas que vocês saibam, eu vejo seus comentários e eu estou trabalhando nisso. Olha aí Selena Gomez trabalhando no estúdio. Aliás, o pessoal notou que ela estava com a bolsa da Louis Vuitton ali, sendo que ela é a garota propaganda da Colt. Não tem problema nenhum, né? Olha só, Selena Gomez ainda postou essa foto dormindo ao lado de sua cadelinha e obviamente foi uma provocação a quem estava chamando ela de preguiçosa, né? E de preguiçosa a Selena não tem nada. E vocês estão vendo imagens da Selena Gomez aí deixando um treino na academia. Como a Selena estava linda, não é? Nessas fotos, olha só, tomando água Fiji, que é uma água caríssima. E vocês estão vendo imagens da Selena e o milagre é que ela estava sozinha, não estava na companhia de suas amigas. Selena, que é unha e carne com as suas amigas. E vocês estão vendo imagens da Selena. Aliás, é sempre muito bom a gente ver Selena Gomez se exercitando, saudável. Esse óculos ficou lindo, Selena. Pois é, o nosso vídeo vai terminando por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre o desabafo de Justin Bieber e sobre a resposta de Selena Gomez aos fãs que estavam, continuam cobrando Selena Gomez pelo novo álbum. Deixe nos comentários se vocês acham que a Selena fez certo em responder. Ela vê os comentários, hein? Aliás, é algo que eu também falo, que os famosos vêem os comentários. As pessoas acham que não, mas eles veem os comentários e é triste que haters usem isso para ficar atacando os artistas ao invés de respeitar, né? Em relação a Selena, vamos respeitar o tempo dela. Em relação ao Justin, vamos respeitar também a sinceridade do Justin. Quando uma pessoa abre o seu coração, quando ela é sincera, a gente tem que, no mínimo, respeitar essa sinceridade e reconhecer o novo homem que Justin Bieber é hoje. São muitos assuntos. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores aqui do nosso canal que está aparecendo aí na sua tela. E a gente volta logo, logo com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau, pessoal.